O que parece claro e que é algo que ninguém pode contestar é que houve uma condenação, uma condenação redonda, uma condenação clara, indeludível do Mensalão. O próprio ministro Celso Mello, ao se referir ao Mensalão, disse que esse foi um dos maiores crimes contra a República que a nossa história já presenciou. Isso já é a coisa julgada. O que se vai discutir agora é se a pena de um vai ser maior ou menor, mas o julgamento em si já está completado.